Oi, gente, tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu trago pra vocês aqui cinco perfumes florais que são, assim, verdadeiras bombas atômicas. Sabe aqueles perfumes florais que é onde você chega no ambiente e você sai dali e chega uma outra pessoa e fala Fulano esteve aqui, fulano passou por aqui, porque aqui tá o cheiro dela. É desses perfumes que eu estou falando pra vocês. Eu escolhi aqui cinco, cinco perfumes de... São quatro nacionais e um importado, mas esse importado tem o precinho aí de um perfume nacional, tá bom? Bora começar, então? Perfumes bombásticos aí, florais, pra quem gosta de perfumes florais. E eu quero começar por um... Coitadinho, o bichinho é assim, gente. Tem pessoa que detona esse perfume. Eu sou apaixonada, eu já nem sei mais quantos frascos eu usei. Foi o primeiro perfume da linha Florata que eu tive, que eu usei, que é o Florata Gold. Gente, como tem algumas pessoas que não gostam mesmo desse perfume e eu super respeito, porque perfume é isso mesmo, né? Tem perfume que vai ser pra mim e não vai ser pra você e vice-versa. E por isso que existem uma infinidade aí de perfume. Não é porque você não gosta, não é porque eu não gosto, que você fala que o perfume é horrível. Não, gente. Eu... Tem pessoa que eu tenho certeza que vai estar assistindo esse vídeo que não gosta desse perfume, mas eu sou apaixonada por ele. Então, assim, eu super respeito você que não gosta, mas eu amo o Florata Gold. Gente, esse perfume, ele já foi reformulado umas quatro vezes e mesmo assim ele ainda continua uma bombinha. Ele continua um perfume super potente. Ele é um perfume de expansão. Ele expande, sabe aquele perfume que ele projeta muito. Ele tem notas aqui que eu amo nesse perfume. Ele é um floral. Ele tem flores amarelas. É um floral frutado, na verdade. Ele tem nota de abacaxi. Gente, é maravilhoso. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Tem já algum tempo que eu não uso esse perfume, porque na minha região faz... Gente, como que é delicioso. Na minha região faz muito calor e eu tenho que dosar aí as borrifadas desse perfume, porque senão ele incomoda real oficial. Ele tem abacaxi logo na saída, você sente esse... Mas aqui não é um abacaxi fruta. É como se fosse o abacaxi em calda. Sabe quando você faz pra recheio de bolo? A minha mãe, ela faz muito bolo e ela tem um recheio de abacaxi mesmo, que ela faz um creme branco. Aí ela pica o abacaxi e faz uma calda de açúcar, que ele fica assim... Uma calda mesmo grossa de açúcar, ela coloca... Pra fazer o recheio do bolo, ela coloca aquele creme branco e vem jogando por cima aquele abacaxi e um pouquinho daquela calda, gente. Eu amo os bolos da minha mãe. E esse, eu sou apaixonada por esse de creme com abacaxi. E é esse abacaxi. Sabe quando você pica o abacaxi e você coloca numa panela com água e açúcar e aquilo vai engrossando? Você deixa ali e aquilo vai virando aquela calda espessa, grossa? É esse abacaxi aqui que eu sinto. Um abacaxi muito sucrado, bem doce, tem a baunilha, tem o jasmin. Ele é ambarado, porque ele é um perfume cremoso, então o Amber traz isso pra ele. É um perfume que tem sândalo, tem o almíscar. O almíscar, ele traz um pouquinho assim de limpeza, de perfume limpo, mas é só na saída que eu sinto aquela coisa limpa nesse perfume. Porque a maioria do tempo ele é ambarado, sim. Ele é um perfume muito potente. Ele tem flores amarelas, ele tem esse abacaxi, gente. É um perfumão. É um perfumão. Só que usado assim, pra você pesar as borrifadas nele, tem que estar ou frio ou um dia chuvoso. No calor, gente, pelo amor de Deus, nem usa esse perfume. Porque ele, esse ambar dele, esse cremoso dele, se torna enjoativo, sabe? Às vezes quem tá usando não percebe, mas quem tá perto é terrível. Por isso que eu falo, os perfumes, quando ele tem muita personalidade, igual esses perfumes todos que eu vou mostrar pra vocês, vai ter uma parcela muito grande de pessoas que vai amar e não vai gostar. É igual uma pessoa, quando uma pessoa tem a personalidade forte. Aquela pessoa atrai várias outras pessoas que vai gostar daquele jeito, daquela personalidade. E muitos vão falar assim, nossa, eu não gosto daquela pessoa porque a personalidade dela é muito forte. Assim é com os perfumes. Eu sou, eu faço parte do grupo que sou apaixonada pelo Florata Gold, tá? O outro que eu quero falar pra vocês, que eu já usei também, já perdi as contas de quantos perfumes que eu usei. Quantos Crisca tradicional da Natura que eu já usei. Esse meu tá no finalzinho, gente. Eu sou apaixonada por esse cheiro aqui. É um perfume, todos eles são acessíveis, todos eles têm preços bons, tá bom? E o Crisca tradicional é outro também que pode aí, muitas pessoas podem torcer o bico. Porque, gente, esses perfumes, eles foram feitos pra ser usados com moderação ou no inverno. Aí o que acontece? As pessoas costumam usar isso aqui, eu já senti, quando eu estudava ainda, às vezes eu vinha embora de ônibus e eu sentia ao meio dia o sol estralando, aquele sol de rachar, de explodir mamona e a pessoa, eu sentia esse cheiro aqui. Então, assim, imagina Crisca tradicional sendo usado aí num ambiente fechado, sem ar-condicionado. Gente, fica insuportável. Então, assim, os perfumes, eles têm momentos pra ser usados, tá? E aí, o que que acontece? As pessoas começam a reclamar muito, muito, muito. As marcas, vocês podem ter certeza que as marcas estão de olho, sim, nos vídeos, nos comentários. Por mais que elas não escrevam, olha, eu sou a marca tal, tô aqui. Gente, elas não vão fazer isso, mas elas estão de olho, sim, aqui no YouTube. Aí vem, as pessoas ficam reclamando, muito forte, muito forte, muito forte. As marcas começam a mexer na composição, deixar ali mais fraco, acaba com todos os nossos perfumes. Então, assim, se você não gosta de um perfume tipo esse, compra um outro fresco que você vai gostar. Deixa esses fortes, deixa o floral bomba, tipo o Crisca tradicional, pra quem gosta. Porque as marcas acabam aqui reformulando, reformulando. E quem ama, vai ficando triste, porque quem ama gosta do perfume do jeito que ele é. Pompinha, entendeu? Então, assim, se você não gosta, não reclame. Deixa o perfume, não é pra mim esse perfume, não quero ele. Mas tem quem ama, gente. Eu sou apaixonada, e eu era muito mais apaixonada quando ele era mais forte ainda, viu, gente? Esse perfume me faz lembrar da minha adolescência. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, gente, eu usei muito. E ele era, assim, bem mais forte, continua forte, mas era muito mais forte. Aí, de tantas pessoas que ficaram reclamando, foram lá e reformularam os nossos perfumes aí. Então, amados, vários, né? Não só da Natura, outros também. Então, se o perfume não serve pra você, deixa ele de lado, compra um outro fresco, de uma outra linha. Porque tem pessoas, tem público pra tudo, tem público pros bombas, pros perfume bem forte, pros fresco. Então, é isso, gente. E esse perfume aqui, ele tem muita baunilha, muita. Todos os Crisca, todos os Crisca, por mais gourmand que você pense que ele é, todos, eles são florais, tá? Desde o Crisca Drama, o Crisca Shock, o Crisca Tradicional, o Crisca, até aquele que cheira, que tem o cheiro de licor, que eu me esqueci o nome agora, é Crisca Mania. Todos eles são perfumes florais. Alguns florais doces, florais gourmand, mas todos são florais, tá bom? E esse aqui é o pai de todos. Eu amo esse cheiro. Ele tem muita baunilha. Ele tem uma infinidade de notas, gente. Ele tem muitas notas. Tem ameixa, tem pêssego, ele tem damasco. Deixa eu passar um pouquinho? Deixa, deixa eu passar um pouquinho? Deixa! Gente, Gardena é bem joim. Cassis, bergamota. Logo na saída, você sente a bergamota. É um perfume maravilhoso, com muitas notas florais. E é uma bomba, sim. É uma bomba atômica, sim. E eu gosto. Já foi muito mais forte. Ele já foi muito mais forte, gente. Gosto demais dele. Demais mesmo. Vamos para o Avon agora. Um que eu sou apaixonada. Ele voltou para a minha coleção depois de muitos anos, muitos anos. Que é o Morena Flor. Gente, quem não tem uma história com o Morena Flor do Avon? Eu acho que todo mundo tem uma história aí com esse perfume. É outro também, que se você não gosta daquele perfume potente, daquele perfume super opulento, esse perfume não é para você. Escolha o mais fresco aí. Porque esse perfume realmente, ele é uma bombinha. Morena Flor. Ele já está, assim... Gente, eu acho que ele está há mais de 20 anos aí, nas revistas do Avon. Ele sai, volta. Ele, às vezes, sai, mas sempre está voltando ali. É um perfume super vendido, super vendido. Por mais que você não goste, mas o Morena Flor é um dos mais vendidos do Avon. Por mais que você não goste, olha como que tem gente que ama. O Crisca é um dos mais vendidos. O Crisca tradicional é um dos perfumes mais vendidos da Natura, gente. Não é à toa que esses perfumes estão há muitos anos aí na revista. Este outro também. Por mais que você não goste, olha como que tem gente que ama. O Floralata Gold é um dos perfumes mais vendidos da Old Boticário, tá bom? Então, assim, tem público para tudo. Às vezes, não é para você, mas tem muitas pessoas que amam esse cheiro. Aqui, logo que eu vou rifas de perfume, eu sinto um cheiro de laranja. Como se fosse uma laranja amarga. Eu sinto. Eu sinto muita baunilha, jasmin, sândalo, almíscar nesse perfume. Ele é um perfume característico. Não tem nada nacional que pareça com esse perfume. Nada importado que se pareça com esse perfume. Ele é um floral noturno. Eu acho ele a cara de noite. Se você quiser usar todos os que eu estou mostrando, tá, gente? Embalada. Você vai sobressair. E as pessoas vão assim, tipo, o seu perfume vai ressaltar aos demais. Se você quiser usar também em jantares. Gente, procura usar esses perfumes à noite. Eu acho que à noite eles têm... Eles trabalham melhor, sabe? Eles entregam melhor o cheiro deles durante a noite. E o Morena Flor é um perfume maravilhoso. Eu gosto demais deste perfume aqui do Avon, gente. E custa super barato. Este perfume aqui, se ele fosse importado, ele custaria muito caro. E as pessoas pagariam sorrindo aí, tá bom? Então, assim, é um perfume que eu amo. É uma bombinha. É um floral muito do gostoso. Vamos passar agora para a Marrogan. E Marrogan eu trouxe um. Eu não me lembro de ter feito resenha deste perfume aqui. Eu acho que eu nunca fiz resenha deste perfume. Que é o Bulgarian Rose. Gente, o frasco dele está diferente agora. Ele está parecido, parecido com esse frasco aqui, ó. Esse aqui é um outro, da L'Occitane, tá, gente? Que está aqui perto de mim. Mas o frasco agora do Bulgarian Rose está mais ou menos assim, ó. Redondinho assim, tá bom? Eu tenho até que fazer resenha destes produtos para vocês. Eu adquiri com a Fabiana este Romain e um outro ali. Mas está para chegar outros e eu quero fazer uma resenha dos perfumes da L'Occitane. Gente, estou apaixonada pelos perfumes da L'Occitane. Lembrando que aqui, ó. Eu mostrei para vocês a Natura. Mostrei o Avon. Tem a Vera, que é a nossa parceira, tá bom, gente? Eu sempre deixo o link da Vera do espaço dela, tanto da Natura quanto do Avon e nossos cupons de desconto. Então, fora aqueles descontos que tem lá na revista, comprando no espaço da Vera e usando o nosso cupom, você vai ter mais desconto, tá bom? E aí a Natura ou o Avon entrega na sua casa. Não é a Vera que te entrega. É a própria empresa, tá? E aqui, esse Bulgarian Rose, temos também a parceria com a Fabiana. A Fabiana pode estar enviando para você aí e fale que você veio aqui do nosso vídeo. Ela te manda brinde, tá? Amostras dos perfumes, se vocês falarem que veio aqui, que assistiu os nossos vídeos. Vou deixar também o contato do WhatsApp, o Instagram da Fabiana aqui embaixo. Bulgarian Rose. Gente, esse perfume aqui não é para todo mundo, não. Ele é aquele tipo de floral vintage. É aquele tipo de floral que lembra maquiagem, sabe? Essa rosa, essa rosa búlgara, ela traz isso. Todos os perfumes que tiver na composição, que vocês verem aí que tem na composição rosa búlgara, se você não gosta de perfume vintage, se você não gosta de perfume com cheiro de maquiagem, foge de perfumes que tem a nota de rosa búlgara. Porque a rosa búlgara, ela deixa o perfume vintage, sim. E aqui, o que sobressai, o que grita mesmo, é essa rosa búlgara. Então, é um perfume que ele é vintage, ele é um floral, é uma rosa vermelha. O frasco, né, já diz muito. Gente, mas é um perfume fora do radar, que é maravilhoso. Eu não ouço muitas pessoas falando desse perfume, não vejo muitas resenhas desse perfume. Mas é um perfume que logo que você borrifa ele, ele sai com um azedinho do limão siciliano. Logo assim, você borrifou, você já sente aquele azedinho. Aí ele já começa, entra a rosa, ainda não é a rosa búlgara, entra uma rosa mesmo. E entra aquela baunilha, que deixa ele adocicado. Aí ele vai passando assim, ele passa pela uma framboesa. Ele tem framboesa, ele passa pela uma framboesa. Isso dura uns 5 minutos, já cai na rosa búlgara. Que aí já vai deixando ele bem vintage. Quanto mais ele seca na tua pele, mais vintage vai ficando. Mais talcadinho vai. Só que o talcado nele não é tão forte, tá? Não é pelo talcado que você tem que tomar cuidado com esse perfume. É por ele ser vintage e por ele carregar esse cheiro de rosas, muito, rosas vermelhas, muito proeminente. E ele tem um cheiro assim, um fundinho de maquiagem. Sabe aquelas maquiagens mais antigas? Então, ele tem ameixa também, tem o benjoinho. Tem sândalo, tem almíscar. Mas o que sobressai, o que grita mesmo é essa rosa búlgara aí, tá bom, gente? É um perfume delicioso, pelo tanto que tá usado, vocês verem. Gente, eu amo usar os meus perfumes. Olha só, eles são todos muito usados, sabe? Eu gosto, eu uso mesmo. Quando eu falo pra vocês que eu gosto, eu gosto e vou usando os meus perfumes. Então, esse perfume, ele marca território, gente. Sabe aquele cheiro que se você entrar no carro aí do namorado, do marido, fica marcado ali por tempos, por até meses. Eles são assim, esse perfume, ele é uma bombinha. E por último, eu quero falar um pra vocês desse perfume, que ele é importado, mas ele custa, em um frasco de 100ml, ele vai custar no máximo 270 reais. Então, assim, é um preço super acessível, que é o da Elizabeth Arden, o Red Door. Gente, eu tenho resenha desse perfume aqui no canal. Eu sou apaixonada. Olha o meu, ó, tá pela metade. Tá aqui, ó. Eu amo este, essa porta vermelha. A tampa, gente, olha que parece um rubi aqui em cima. Aqui, ó, é dourado, escrito Elizabeth Arden. Eu sou apaixonada por este perfume. De todos aqui, ele é o mais bombástico, ele é o mais potente, ele é o mais... Ele dura 24 horas na sua pele, ele projeta por umas 12 horas, gente. Gente, sério, são poucos perfumes que projetam por mais de 12 horas. E esse, ele passa de 12 horas projetando. É um cheiro, gente, é um floral branco. Ele tem floral branco, ele é amadeirado, só que a madeira dele não precisa ficar preocupada, não. A madeira dele aqui é só pra dar força mesmo, porque o que manda neste perfume é esse floral. Ele tem o mel branco, eu já falei pra vocês do mel branco. O mel branco, ele é diferente do mel. O mel mesmo, comum, ele tem, igual tem no Scandal, igual o Preludiesse da Eudora, aquele cheiro de mel, que parece que você tá tirando ali do favo. Aqui não é assim. O mel branco, ele é mais sutil, ele é mais trabalhado, ele é mais elegante, sabe? E aqui tem o mel branco. Gente, esse perfume é uma joia. Ele é uma joia. Ele tem musgo de carvalho, tem flor de laranjeira. Ele sai com cítrico aí, parte pra esse floral branco. Ele tem a violeta que deixa ele um tiquinho, um tiquinho, não é muita coisa, talcado. Este é um perfume bomba. Este é um perfume de levantar defunto. Gente, paixão, paixão. Quando acabar esse frasco, o meu é de 100ml, tá pela metade. Acabando, faltando um dedo, eu já compro outro, porque é um perfume assim, que você vai ser, vai te diferenciar da multidão. Você vai ficar diferente aí da multidão, com certeza. É maravilhoso. É um floral que ele projeta, ele consegue. Real oficial, sem brincadeira, gente. Ele projeta mais de 12 horas. Eu sou apaixonada pelo Red Door da Elizabeth Arden. E não é só esse da Elizabeth Arden que eu gosto, não. Eu acho os perfumes da Elizabeth Arden, são perfumes baratos, perfumes acessíveis e com uma qualidade incrível. Eu tenho, acho que, dois ou três da Elizabeth Arden. Quero adquirir mais. E todos eles têm uma fixação, gente, que é fora do normal. E tem um precinho super acessível, tá bom? Então, são esses perfumes que eu queria mostrar pra vocês, que são florais maras, que são florais bombásticos. Vocês perceberam que a maioria tem a tonalidade vermelha. São florais, assim, potentes mesmo. E eu queria muito trazer pra vocês esses cinco florais aqui, que te denuncia mesmo por onde você passa, marca território mesmo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estou de volta, se é assim, o nosso Deus permitir, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.